Atenção, essa também é uma notícia de repercussão. O ex-fazenda Marcos Harter vai passar por transplante de rim, ele tá na fila, mas o rim, se você conseguir alguém pra doar em vida e for compatível, porque a pessoa tem dois, doa um. Aí você pega uma autorização e você vai pra outra fila, quer dizer, você nem pega a fila, você já vai doar. Aí você pega e vai doar o órgão, a pessoa recebe. O médico Marcos Harter conseguiu uma pessoa pra doar o rim. Quem é que vai ajudar a salvar a vida do Marcos? Olha, o Marcos Harter, médico, ex-participante da fazenda, ele conseguiu uma autorização da justiça pra a realização, pra fazer um transplante de rim. O órgão será retirado de uma receptora viva. Quem é essa pessoa que vai ajudar o Marcos Harter? Quem? É uma amiga dele. Uma amiga? Uma amiga dele vai, se dispôs aí a doar o rim pra ele e certamente já fez os exames e... Pra ver se é compatível. Pra ver se é compatível, já recebeu autorização tudo, saiu até lá na coluna da Fábio. E quando você leva, você pode passar, porque se existe uma fila. Ou você fica na fila ou você leva o rim. É, leva o rim, né? Leva, pá. Desde que a pessoa doe por livre e espontânea vontade e seja compatível. Que história! Por favor, que seja por livre e espontânea vontade. Obrigado. Ó, atenção, bomba! Bombas e mais bombas de Fábio. Fabíola hoje tá quitando. Tá de nós! Nossa! Tem a voz melhorou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!